Então a gente vai começar o estudo, aliás, retomar o estudo do livro O Mundo Maior, do autor André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, capítulo 7, com a primeira parte. Bom, a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 6, o amparo fraternal. Ali no hospital, o poder do amor, a prece da Cândida, a mãe da Julieta, e o amor imenso de Cipriana, que naquela reunião que fizeram no hospital, que esclarece e dá um apoio dos entendimentos com o Paulino, que na situação ele assume o matrimônio com a Julieta. E assim, a nossa amiga Cândida, ela já desencarna mais em paz, mais tranquila, porque ela viu que deixou encaminhado o que ela pedia em preces. E aí a gente também vai agora iniciar o capítulo 7, com o título Processo Redentor. Bom, primeiro temos que explicar o que é processo e redentor nesse contexto. O processo vem de procedimento, fase, e redentor vem de reajuste. Portanto, passa-se por fases de reajuste. E quando se fosse passar por fases ali, que ele precisava passar por fases de reajuste na carne ali. Isso tudo nas leis divinas, né? E você poderia dar também aquele exemplo do bebê? Ah, sim. Também, vou dar um exemplo. No caso de questão de ajuste e fases, a gente também tem as situações de bebês, né? Que encarnam e desencarnam logo seguido. Isso pra gente aqui, principalmente pras mães, é muito triste, né? Pra gente tentar entender. A gente, sim, tenta, mas pra mãe é mais difícil. Mas o que que seria? Pra nós é difícil, mas pra ele, ele veio num encarne e um desencarno, sim, repentino. Só um reajuste que ele precisava passar. Mas foi um tempo de reajuste dele. Foi um tempo que ele precisava pra se reajustar. Às vezes, com a gente como mãe, não vai entender isso, né? Mas, com estudo, um pouquinho de entendimento, talvez sirva de consolo, né? Pra gente, não vou encontrar, né? E vai passar isso a vida inteira, né? Tentando entender, né? E aí, esperar, né? Que esse reencontro aconteça. Ah, começa. Retirando-nos do hospital, em a noite que aconteceu a desencarnação de Cândido, o assistente Caldeiraro comentou, não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à apresada enferma nos consumiu algumas horas. Aí, ó, ali eles estavam num outro pedido de auxílio, pra ver quanto que é contínuo e incansar a viagem, todo esse trabalho no plano espiritual, né? Antes, no quarto de hospital, sem antes terminar, eles já tinham visitado o novo caso, aí termina, sai do hospital, termina aquele antigo caso, e já corre imediatamente. Eles não se cansam, né? Tudo bem, é espírito, né? Mas, assim, você vê como que é árvore, né? Ágil. Não tem... É um trabalho contínuo, né? Não tem a parada. É de... Do caso, eles já... Já estavam já estudando outro, né? Ó, nosso esforço continuou. O prestativo amigo tem por especial a finalidade de impedir a conclusão dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. Peraí, quase infinita? Pra espiritualidade tem esse negócio de quase infinita? Aí eu até coloquei em vermelho aqui, né? Pra gente poder tentar entender isso daí. Porque, será que é por aceitação? Aceitam essa ajuda? Será que... Ou não, não aceitam esse auxílio? Lembra dos diálogos da Cipriana? Com todos aqueles espíritos endurecidos? E se eles não aceitassem? Como seria? O que eles teriam que fazer pra aceitar? Será que seria isso, esse quase infinito? Talvez, né? Mas ainda vai surgir mais casos que nós entendemos como quase infinito. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o termo de uma longa luta. É certo que não incluímos aqui os casos puramente físicos. Principalmente em se tratar da invasão da sífilis na matéria mental, cerebral. Peraí, não dá só um tempinho. Só pra gente entender aqui, por que eles colocaram sífilis aqui no meio da parada? Né? O que é a sífilis? Bom, gente. A sífilis, né? É uma doença sexualmente transmissível. Causando a neurosífilis. Que ela causa a neurosífilis. Que beira a loucura. Por isso que ele colocou aqui. É uma bactéria, né? Que ela atinge o cérebro. Se não tratada adequadamente, ela vai se manifestar muito tempo depois. Às vezes até 20 anos depois. 30 anos. Às vezes tá ali com a pessoa e ela não tratou, não fez o tratamento adequado, não sabe. Achou que era só loucura mesmo, porque os sintomas se confundem. Destrói células, come até as células do cérebro, dos ossos. A gente achou fotos, né? Como mesmo. Entendeu? Só que não é dessa doença que a gente vai falar aqui, né? Que não tem retorno. Ela não tem retorno, né? Porque o plano espiritual, ele não vai fazer um milagre, né? É como se a gente cortasse uma mão, perdesse uma mão e quisesse que ela se reconstruísse. E aparecesse novamente, né? Não é desse, é desse que a gente tá falando. Não é assim. Refletindo aos dramas íntimos da personalidade prisioneira, do retraimento e do desequilíbrio, dos fenômenos de retrocesso, as tragédias passionais. Que as tragédias exageradas, né? Das paixões exageradas, né? Episódio esse que surge no mundo aos milhares por semana. Nas esferas imediatas, a luta do homem comum, onde nós achamos presentemente, são inúmeras. As organizações socorristas dessa natureza é fundamental. Amparar a mente humana na cruz planetária, em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Sem dúvida, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia desse serviço. Neste particular, se encarregou a ciência de supervisionar o desdobramento harmonioso dos fenômenos, referente à zona física. Sem cumpriu, encarregou da filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confio à religião a tarefa de cuidar pelo desenvolvimento da alma, proporcionando-lhe abençoadas luzes para a jornada de elevação. Olha o triplo esse aspecto aqui, comentando no livro. O que é? Quais são? A ciência, a filosofia e a religião. Olha só como a divina sabedoria não descuida. A doutrina espírita é um estudo das três partes. As três partes andam de mãos dadas sempre. É como diz o Jacob Xavier, né? Se você tira a religião, você fica sem o coração, uma máquina, sem sentimento. Se você tira a cabeça, se você tira a ciência, você fica sem cabeça, né? Que é aquela que vai raciocinar, que vai decidir o que vai ser feito e tal. Se você tira a filosofia, você tira os seus membros. Como que você vai buscar todo esse entendimento que você precisa, né? A crença religiosa, todavia, principalmente nos últimos anos, tem se relevando incapaz de tal realização. Falta de pessoal adequado. Pessoal adequado, ó, de novo. Dá pra gente associar agora? Esse amparo da rede espiritual quase infinita? Falta de pessoal? Né? É, a diferença é, né? E a gente aqui, né? Desesperado com a ciência. Eles lá faltam. Pessoal adequado. E aqui a gente tá desesperado esperando a solução. Né? Essa é a diferença, né? E a diferença é, encarnados e desencarnados, é o quê? É o corpo, né? E o que a gente leva? É o que eu tava comentando aqui antes de começar. É a evolução. Uns mais ou menos, né? E fica essa falta de pessoal quando a gente não tá bem evoluído, né? É, lá e aqui. Enquanto a edificação científica do mundo se apresenta, a qual árvore gigantesca abrigando em seus ramos, cheios de teoria e raciocínios, as inteligências encarnadas? Não, é o que tá falando aí, né? A ciência se divide em várias unificações. É médico pro joelho, pras mãos, né? Tem médico pra tudo. E a religião? A religião, né? Ela é subdividida em numerosos setores. Dá a ideia de erva franzina, murcha no solo. O que que quer dizer com isso? As religiões se preocupam com a hierarquia, né? Ela vê lá como que o Vaticano, como pra escolher o Papa, quem que é o mando em quem e tal. Se preocupa mais naquela coisa material, dos edifícios, várias religiões, dogmas, costumes, né? E o perde o? Perde o foco no Evangelho, né? Dertupando o cristianismo. E falta de pessoal de um. E falta de pessoal de cada. Exatamente. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos e sobrecarrega os siglos da fé. Se a investigação do conhecimento basta, o valor da inteligência, o problema religioso exige altas possibilidades de sentimentos. A primeira ciência requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. O conhecimento dá a razão, a moral, dá a educação. Um é o atendimento, o outro é o sentimento. Ó, confirma de novo a falta de pessoal, né? Lá e cá. Os dois pontos. E a gente tem essa vocação para a renúncia? Então. A gente se tranca em fé pervorosa? A gente procura se modificar? É, como dizem, nem sempre. A cabeça... Quando a gente chega à noite lá e põe a cabeça no travesseiro. No travesseiro. A gente analisa se foi mais luz, se foi mais sombra. O que a gente fez? A gente procura ser melhor do que ontem, né? A gente procura colocar o amor em ação. Procura saber se tem famílias que estão precisando de alguma coisa, né? Esse livro foi escrito há quanto tempo? Há muito tempo. Há quanto tempo? Na época, já faltava pessoal adequado. Né? Hoje, costumam se dizer, né? As pessoas não querem saber de ir à igreja para rezar, né? E naquela época? Tinha pessoal... Não tinha pessoal adequado. Né? E as religiões esperam o quê? Todas elas. A renúncia. Se pensar bem. É a nossa renúncia, né? A renúncia de si mesmo. Da gente para ter um tempo para estudo, para buscar a nossa própria melhoria, para buscar a nossa evolução, né? E se você não faz isso, como é que você desencarna? Mal, né? E a gente chega lá como se desencarna mal? É um espírito não adequado também. É. E não é fácil, né? A gente se corrigir. Às vezes, aqueles mais leves, você ainda consegue dar uma contornada, aquelas limitações mais leves. Mas é aquilo que pega. É difícil. Aí, esse monte de coisa que a gente tem para fazer, não dispõe de tempo. Porque essas mãos que a gente assume, mãe, pais, trabalha, vai dispôr desse tempo para esse estudo, para se a gente, se quiser, seguir o mestre. Se a gente quiser carregar, até no livro que eu não te vivo, né? Naquela série que ele fala, né? Se você quiser carregar a crua junto com ele, quiser ser discípulo, quiser obter todo esse conhecimento e, com isso, você tentar se transformar, divulgar o que ele fez e agir, você tem que achar esse tempo. Quer ser discípulo? Ah, tem uma música linda que fala sobre isso também, né? Vamos lá. À vista disso... Dessa falta de pessoal, né? Dessa falta de pessoal, colaborando com os trabalhadores dedicados, que é com... Com essa renúncia, né? Com essa renúncia, né? Que a gente está... São poucos, mas tem. Inúmeras multidões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se esforçam, em toda a parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Necessário é admitir, no entanto, que esse o programa dá motivo a preocupações e também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente somos, em humanidade, uma só família. Agora, para aí. Vamos analisar o meio religioso. O que a gente mais vê nos meios religiosos, por exemplo, no centro? O que a gente mais vê? São muito mais adultos do que crianças e jovens, né? Será que eles não se preocupam com esse lado religioso? Não, é porque a criança quer brincar, quer estudar. Adolescente já está passando por aquela fase dele ali de conturbação. Tem os estudos também, que já fica ali doido, descrimindo. E o jovem se divertir, também já tem a ler faculdade e tal. Mas aí cabe a nós, né? Pais, tentar encaminhar. Por quê? Porque você também já vai recebendo esse auxílio todo. Aí você já começa a ter entendimento na dor. Consciente, se você for consciente, né? Tenta um paro para repassar aos mais novos. É muito classificante, gente, quando a gente fala em auxílio, né? A gente vê isso muito na evangelização, quando você consegue atingir o coraçãozinho de uma criança. E você cativa, gente. É incrível, é lindo. Eu chego assim, quando eu me lembro de sérias crianças, eu chego a me emocionar e eu não consigo desgarrar. Até hoje eu não consegui. E até com... É um prazer mesmo. E até com os nossos filhos, né? Eu sempre digo para minha filha e mais velha. Eu conheço o teu coração. Ele é um solo bom. Você já tem aquela sementinha dentro de você. Qual o nosso trabalho? De fazer crescer. A gente vai ali tentando germinar. Hoje você está aí, né? Mais ligado à tua idade. Mas eu sei, eu confio. Eu sei que você, quando precisar, você vai se lembrar. Está aí no teu coração, está aí na tua mente. Você vai... E eu estou te colocando nas ferramentas. Seja no evangelho lar, nas mensagens que eu mando, nas conversas. Você vai saber onde procurar. Então, a gente até entende, né? Por que que... Mas a gente lá luta, né? A gente sabe que tem crianças e já são ligadas. Os jovens são ligados. Mas é pouco, né? Vamos lá. Agora sou eu. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei, curioso. Como se realiza, entretanto, a administração desses tais auxílios? É assim, de maneira, Leó? Teória? Não, explicou o interpelado. O sentido de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercedente que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, ou seja, imagina que seja aquela prece que você faz normalmente ali, né? Para a família, pelas aspirações íntimas e pelas solicitações declaradas provenientes da zona superior e surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas. É ela, a prece, a rigor, causador de nossas atividades. Eu imagino assim, esse auxílio é tão organizado, tão certo. Se a gente não tem instrução, não tem informação, a gente pensa que é magia, né? Aí até, muitas vezes, você fala, não, Deus está comigo, nada vai me acontecer, né? É aquela frase lá, né? Nele tudo posso, né? Nada me faltará. Não vai faltar se você tiver aquelas orações favorosas, ter as suas ações, os seus crescimentos, né? A gente vai entender isso que melhor. É como as crianças que chegam na evangelização, né? Elas, às vezes, vêm de famílias que não são ligadas à doutrina. Às vezes, eu fico espantada, né? Ela apareceu, mas não está ligada. Tudo bem, às vezes, vem... Aí, dependendo do centro, ele vem ligada pelo que ela vem buscar, né? Uma cesta, uma sopa, tal. Mas você vê que essa criança apareceu. Aí você faz a leitura daquela criança, do olhar dela. Você conversa com a família, aí você vai descobrir o que ela está passando ali naquele momento. Isso aí, gente, é tão assim... É intenso. É incrível, mas a espiritualidade, ela traz aquela criança. Aí você foca mais naquela criança quando você percebe ela. Tem toda uma rede de auxílio que vai orientar o evangelizador para dar mais atenção àquela criança. E esse auxílio, ele vem em prece, tanto no desencarnado quanto no encarnado. E essa força que intercede nessa rede de amparo é linda. Ela é certeira. E no livro, Evangelização Mais Além, no Mais Além, do Doce de Abreu, tem um caso muito interessante. A criança chega e ela começa até a chorar, porque ela sofre aquela interferência ali, né? Aquela rede toda de amparo já percebe. Onde eles vão? A criança tem atendimento, mas eles vão à mãe. Já dá aquele passe nela. Por quê? Porque é dito ali no livro que normalmente quando a criança é muito assim perturbada, quando ela fica, tem essas perturbações, está no lar. Geralmente ligada à mãe. E daquele caso que eles contam ali no livro, a mãe, o casal está passando por conturbações no casamento. E ela decidiu se separar. E naquela casa ali, eles começam já a auxiliar. Eles comentam ainda, já conseguimos implantar o evangelho lá na casa. Através de uma amiga. E eles conseguem com isso levar a criança para a evangelização. É lindo, gente. Se puder, leiam. O amparo, ele é muito grande. É lindo. Disponha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas compreensões do separatismo religioso. Quando caldeiraram, percebendo-me a ponderação prestes a imprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos, não nos referimos aqui, as orações ou as aspirações de correntes idealísticas. Determinadas, né? São os rótulos que não interessam em nada, né? Aqui, o que eles estão tentando falar? O plano espiritual, gente, não tem religião. Jesus também, quando veio aqui, não veio falar de religião. Uma vez eu perguntei, num outro estudo, também da série que a gente estava estudando sobre André Luiz, que eu percebi que nos capítulos não falava de Jesus, não tinha o nome de Jesus. Eu entaguei, mas por que que não fala? Aí foi esclarecido pra mim que era pra não fazer alusão a nenhuma religião. E que era pra ser só um estudo científico, né? Ali mostrando o plano mesmo. Mas eu fiquei pensativa, né? Porque eu não me insatisfez, não. Aí, quando eu comecei ali com esse livro aqui, eu analisei. Vinte e cinco vezes falo o nome de Jesus. Então, eu pensei. Tudo que a gente estuda aqui é baseado nas leis de Deus. Quem nos trouxe todo o ensinamento foi quem? Jesus. Né? Então, quando é pra falar dos personagens, daquele estudo de caso, mostrando o lado científico, vamos falar. Mas quando é pra falar, suplicar por Jesus ou dos ensinamentos dele, de quem que você vai falar? Jesus. Então, não tem problema. Né? Tem que estar em todo lugar. Aliás, a luz é mais intensa, a força é mais intensa quando você coloca Jesus, né? Eu sempre digo pra minha filha. Você tá bem? Se você colocar Jesus junto aos teus estudos, você vai melhor. Quando a gente trabalha, tá bem? Se você colocar Jesus, você vai melhor ainda. Né? Teu caminho com Jesus. Relembrando aí uma pessoa muito querida que me falava isso. Bom, colaboramos com o Espírito Eterno em sua subida à zona divina, trazendo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com ele, o que ele nos manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, mas de espiritualidade superior, graças à união de valores substanciais. Desculpa. Em favor da vida melhor. Os pedidos, né? As orações são atendidas pelo mérito que possuam os solicitantes e pelas reais necessidades solicitadas. Não se favorece ninguém pelo fato de ser desta ou daquela região. Ou até mesmo quem tem, né? Se você pode até falar que não acredita em Deus, mas tem aquela ligação com algo maior, você com certeza vai ser atendido. Porque você age no bem, você pensa no bem, você não vai fazer mal a ninguém. Já é uma oração sua de cada dia, né? A tua ação. Sempre passo para as crianças. Existem vários tipos de oração. E aquela que se apresenta mais forte já é na tua mudança, no teu jeito de agir, de pensar, na final de contas. A essa altura das ligações, eu recebia... Vou tomar um pouquinho de água aqui, gente. A essa altura das lições, que eu recebia em forma de palestra rápida, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspectos simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, diz o meu instrutor, companheiros de outras épocas. Hã? A gente já viu em outros estudos que tudo está interligado. Que todos se ligam por afinidade, não foi? No livro Mais Além, Evangelização do Mais Além, tem um caso até super interessante. Parece um quebra-cabeça. Onde une a evangelizadora, o evangelizando, o marido dela, os pais da criança, aí você percebe que a criança estava ligada a um algoz da evangelizadora, o do marido estava ligado ao algoz do outro, o algoz do outro vai tentar iludir o outro, prometendo ver um outro, uma pessoa que ele amava muito, que estava ligado a um outro, algoz que estava com o outro encarnado. gente, a gente tinha que ler muito para poder entender. Era um quebra-cabeça. Só para provar como a gente está na família certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Não tem como. É isso, né? É o... como diz a forma dos reajustes, né? Temos aqui, disse o instrutor, incansável companheiro de duras épocas, ele já está falando, né? É reencarnado em dolorosas condições, de algumas semanas para cá, assistindo-lhe a mãezinha através de passes e confortantes. Já vamos perceber. Ele está em dolorosa, o filho em dolorosas, né? aflições ali. Quem recebe os passes, a mãezinha. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela presa há muitos séculos. A razão da pobrezinha estar em perigo, que ela pode até nem conseguir cumprir, né? A tarefa de ajudar o filho. Prendem-se mutuamente por correntes, por laços de graves compromissos. Quer dizer, a gente já pode ver aqui, né? Já tinham mãe e filho ligações profundas, já de outras vidas. É que vem aqui até mencionar, né? Já há séculos, né? Então, essa ligação vem vindo, passando por encarnações, né? E o que a espiritualidade da sua misericórdia divina faz? O véu do esquecimento, né? Entre mãe e filho, para que possam ter os entendimentos e... O filho desencarna, né? Ali com dolorosas incondições da estrutura física dele. E como a gente já falou, quem recebe? A... Todo aquele passo de atendimento primeiro? A mãe. Né? Quem está agora, a gente pensa, ele sofre na estrutura. E agora, quem que a gente vê ali que está... Quem realmente está suplicando? Nessa ideia toda, quem realmente está ali com aquelas preces contínuas? Vamos ver. Considerando-lhe a móvel costume da oração em horário pré-fixado, determinado, né? Valemo-nos dessas ocasiões para vir em amparo. Quem? A mãezinha. Ela que tinha o hábito da oração. E a gente já viu em capítulos anteriores. A mãe está doente, está ali para a prece desencarnar e ela pede auxílio para quem? Para a filha que está doente, espiritualmente. O outro está no hospital precisando de auxílio, o filho pede em oração, sempre pedindo em oração por outros. Aqui não, aqui a gente tem a casa da mãe que pede prece, na prece de todo dia, do cotidiano, pede para a família, ela está ali agoniada com o filho, mas a espiritualidade percebe. A mãe que precisa, está ali já precisando. Tem um, a gente tem que comentar sobre as obras básicas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedir e obterês as instruções dos Espíritos na parte maneiro de orar no item 22, explica direitinho como tem que ser a prece, contínuo, horário marcado, matinal, que você está já voltando ao corpo sem nenhum problema do dia a dia, onde a ligação pode ser maior, aí você agradece a natureza, agradece a família, agradece o universo, a gente sempre fala, fez alguma coisa boa, a gente agradece, joga para o universo, o que tiver de vir. Esse agradecimento tem que ser pelas coisas boas e também pelas ruins também. Por que as ruins? A gente agradece, tem esse hábito de agradecer as coisas ruins, a gente tem? É um motivo sim, às vezes ocorre um fato, uma coisa ruim, tipo assim, você está indo no local e de repente do nada for um pneu do seu carro, no exemplo, você não sabe. Quem garante para você? Vai ficar nervoso, bravo? A maioria acaba ficando um pouco estressado, mas quem garante? a maioria vem, a situação que pode ser, talvez, talvez evite um acidente ali. Você teria um acidente mais para frente e esse pneu furado te impediu que você passasse por isso. Então... E nesse item também, fala sobre quando você tiver esse diálogo, que deve ser simples, entre Deus, com o seu protetor, que você também fale sobre as suas fraquezas. Às vezes, no seu dia a dia, você não admite, por orgulho, por vaidade, já é uma fraqueza. Mas daqui, naquele diálogo, você conversar, falar e pedir o auxílio, pedir a força para que você... Você sabe que aquela fraqueza sua está te causando danos ao seu dia a dia. Pedir, ser sincero. Essa é a prece verdadeira, ser sincero nesse diálogo simples para a sua força, para você se melhorar, para tentar se mudar, entendeu? E tem que ser ali. Tem um pedaço no Evangelho muito legal que fala deve ela subir essa prece, a pessoa ali, deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, falar da sua fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Também citando o livro dos Espíritos no capítulo 2, na lei de oração, a prece, Kardec, ali na questão 660, ele pergunta a prece torna melhor o homem? O que eles respondem? Os Espíritos, né? Sim, porquanto aquele que era, que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia quem? Os Espíritos bons, no auxílio. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com a sinceridade. Então, essa força, essa energia, a adoração sincera, fervorosa, não é uma vez só você possa fazer isso continuamente, ela que vai chegar onde tem que chegar, né? Sinceridade, no bem, né? Também não vai, você não vai fazer oração com o mal, lhe pedindo contra alguém porque não vai chegar onde tem que chegar certo, né? De maneira, e assim, socorro, ele vem de retorno a você, né? Da maneira certa, para quem necessita realmente o que tem que acontecer, tá? E no filme Sozinho, tem um episódio, sozinho, um sinal de interrogação, né? Que a questão é, você está sozinho? Não, você já sabe quando você, ah, isso tudo que você não está. Tem um episódio muito bacana, a mãe está ali, a mãe não, a esposa está ali aflita, apreensiva, e ela pressente que o marido tem perigo. O marido sai para beber ali com os amigos, aí ela pressente e com a oração ela se liga com aquela rede de socorro espiritual, mas como que vai unir o marido? Ela é religiosa, o marido não é, não tem essa ligação, esse costume de fazer oração, mas o que ela faz? Ela se lembra das qualidades dele, que ele é um trabalhador, que ele é um homem honesto, que ele é um homem bom, então, você entende o merecimento daquela prece dela e com isso ela liga a espiritualidade com ele. Gente, a rede de amparo ela é muito linda, está ali já o espírito intuindo ele para não entrar no carro e ele não entra, vai lá o outro espírito vai lá e continua intuindo a esposa dentro do carro ali para ela chegar a tempo, intuindo ela, continuando a prece fervorosa, já tem outra equipe socorrendo o espírito ali que desencarnou, é lindo, gente, é pesado o filme, a gente concorda que é pesado, mas a gente aprende muito, até na questão que acontece com o uso do ronco, tanto ali na ligação com os encarnados quanto lá no plano desencarnado, toda aquela rede, vamos falar de máfia, os líderes ali, é impressionante, eu recomendo, assiste, não com criança, né, apesar que eu pus aí uns adolescentes para assistir, ficaram bem, já estava na hora, né, de ver, na questão do álcool aí, admirando, admirando a ordem instituída para os trabalhos de nosso plano, o que transparecia nas minuzações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior do México, em rápidos minutos, achávamos-nos em pequena câmara, onde, magro, doentio, repousava, choramingando, cercavamos-nos duas entidades tão infelizes quanto ele, pelo estranho aspecto que apresentavam, talvez ali, feio de ver, escuro, né, o menino doente inspirava a piedade, quer dizer, que antes eles estavam no hospital, até dentro da pedida de uma mãe para a filha, né, que o socorro, esse socorro dessa rede vem, e a mãe desencarna mais em paz, agora eles vão socorrer também através da prece de uma mãe, né, com enfermo ali, com um filho enfermo, com um corpo disforme, mas eles atendem quem? Primeiro, a mãe, né, que está em desequilíbrio, que ela chega a perder a noção da importância, ela é mãe, tem amor, mas ela começa a chegar a um ponto que ela perde o desequilíbrio, ela começa a achar qual a importância daquele filho com aquele corpo disforme, e a gente já vê os perseguidores ali que já está junto com ele, né, aí a gente pensa, somos pais, nos esforçamos no dia a dia, com amor, com prece, com exemplos, cunco, diálogo, e esse auxílio vem, pra, né, no pedido ali pra auxiliar quem a gente ama, não falha, essa rede de amparo não falha, né, a gente pede em oração essa vontade, esse, esse querer verdadeiro, sincero, né, e acontece, essa rede vem direto onde tem que vir, pra quem está realmente precisando, isso eu me lembro bem com essa situação da minha filha que passou pouco tempo, adolescente, peguei no colo, com um nó na garganta, olha, é de arrepiar e é real, sabe, e aí, a gente vê quanto que é importante essa prece, o valor da prece, contínuo, só que a gente não faz isso, a gente não tem esse hábito, a gente não entende o valor disso, sem ritual, sem trase, sem ser longa, sem palavras complicadas que faz o outro nem entender nada, né, longa demais, já me cansei, né, não faz essa ligação. Seria uma conversa com Deus, com palavras simples, com oração mesmo, sabe? Porque, oração não é magia, ela é uma força de energia que tem que chegar, é a energia, como ondas, né, de rádio, né, que vai chegar em algum lugar, por isso que ela tem que ser fervorosa e contínua, né, às vezes a gente pensa que a gente está bem, não, não dá nada, né, porque a gente sabe que a gente está, às vezes, muitas vezes, ali protelando, nem percebendo o que a gente vai fazendo no dia a dia, aproveita então, a gente já sabe das limitações, aproveita aquela oração simples ali, pedindo força, você já está em paz, já achando que está em paz, então aproveita, começa a fazer essa, pedindo força para modificar, porque a gente tem essas dificuldades, sempre responde, a espiritualidade sempre responde, já está mais calma, aproveita, né, porque não está bem não, na hora que explodir, vai ser, o amparo, gente, ele é, não tem jeito, o amparo, ele é, a gente busca, a gente quer, de lá para cá, mas você sabia também que esse amparo, ele é daqui para lá? tem um trecho, na passagem do nosso lar, do livro nosso lar, dessa série de André Luiz, que eu gravei mais no filme, porque quando eu me lembro de André Luiz, é até engraçado, ele começou a observar que sobem várias bolinhas, né, coloridas, aí ele pergunta para o Alexandre, quem são aquelas bolinhas coloridas? Aí o Alexandre explica, que é, energias das orações que vem lá na terra, aliás, mas não era das orações corriqueiras, longas, complicadas, ou decoradas, era das pessoas aflitas, que estão ali, ou aflitas por si, ou por alguém, são as mais fervorosas, mas com as maiores energias, né, e o que a espiritualidade faz? Se utiliza dessas energias, no auxílio dos outros espíritos aflitos, e assim a gente percebe, na sala, por exemplo, na sala de evangelização, quando você consegue dar uma boa aula, o que é uma boa aula? Quando você se prepara, planeja, estuda, quando você prende a atenção das crianças, e eu já tive, graças a Deus, o prazer de ver isso, é uma luz muito intensa, dentro dessa sala, eu já tive o prazer, não são rotineiros, porque você também está envolvido no seu dia a dia, criança pequena, tal, no seu corre-corre, mas quando você consegue ver isso, essa luz é intensa, o que a espiritualidade faz? Que ela já está lá, com todo aquele arsenal, né, você pensa que as máquinas estão surgindo agora, né, já surgiu há tempos atrás, e ela vem com aqueles painéis luminosos, traduzindo aquilo, porque não só as nossas crianças estão ali, estão também aqueles espíritos que precisam, até crianças, né, que desencarnam para aprender, que vem traduzindo nesse equipamento todo, essa energia que a evolução emite, ela é usada nos outros setores da casa, todos os setores, aliás, o bom estudo também, né, emite essa energia, e quando você consegue falar de maneira clara, com objetivos, também tem esse equipamento todo, que é traduzido para os espíritos, que estão ali precisando, que são levados, para ser auxiliado também para o estudo, é incrível, gente, e no livro também, Evangelização Mais Além, mostra bem isso, né, da evangelizadora que vai ali para o estágio, na sala de evangelização, eles falam muito a respeito disso, né, da criança que chega lá no evangelho, chega lá no centro, no centro, precisando desse amparo todo, eu queria sempre saber como que funciona, com as crianças que desencarnam, elas têm evangelização, continuam estudando, e nesse filme sozinho, mostrava um que desencarnou, mesmo que ele chegando ali escuro, pesado, com o tempo ele fica todo branquinho, ele vai para onde? Auxiliar as crianças, e lá tinha um painel, como chama esse painel, que faz projeção? É um... É um... É um projetor mesmo, na verdade. Eu esqueci o nome, as meninas que sempre me lembram o nome disso, incrível, naquela época eu tinha acabado de ler o livro Francis de Assis, e o que ele passava lá para as crianças? Aquela passagem do louvor de Gobi, gente, eu fiquei assim, é muito mágico, é isso aí, gente, você depois falar? Bom, a gente só tem a agradecer, esse estudo maravilhoso, essa obra, lindo, lindo, gente, esse livro para mim me encantou muito, esse poder do amor que eles comentam, é muito lindo. Tem que ser lido, relido, e refletir tudo o que se passa nele, né? Então, a gente agradece muito, tá? Desculpe ter prolongado, né? Que era de 130 a 35, né? E quem quiser saber mais um pouquinho, né? Próximo. aula no próximo domingo, gente, nós estamos aqui. Então, a gente vai agora, né? Para esse final, né? Fechando nossos olhos, né? Levando o nosso pensamento, o nosso Mestre Jesus. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, né? De um amanhecer tão lindo, um dia maravilhoso, nos proporcionando esse estudo, dessa obra, de André Luiz, esse conhecimento que nos traz, que nos faz pensar, refletir, à procura das mudanças necessárias, que a gente tem, esses exemplos, para ter, claro, uma mudança, uma melhoria, e para podermos também passarmos para frente, né? E o aprendizado, ele é muito importante, não é que a gente fique só com ele, para nós, mas se puder, ter a chance de passar para frente. E a gente está tendo, nesse momento, nesse estudo, isso. Então, agradecer ao nosso Mestre, como diz o nosso primeiro professor, né? Que nos dá toda essa oportunidade. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, aos nossos amigos espirituais, que nos acompanham, nos acompanham nesse estudo. Obrigado, Senhor. que assim seja. Que assim seja. Obrigadão, gente. Obrigado. Desculpa alguma falha, né? Aqui tem, o pessoal que comentou e tal. Ah, nem vi, desculpa, nem vi. É, tranquilo. Eu devia ter que prestar atenção, é que nervosismo, gente, sim, tem. A Mari, o João Salles, é o João de Jesus, a tia Janete, ó, a Valéria, lá do tio Ângelo, a tia Ângela, com o tio Carcísio, a Andréia, o Pichuca, a minha mãe, o seu Nelson, todo mundo aí. Peço desculpa, porque é a primeira vez, né? A gente vai, vai aprender, não vai falar, eu nem prestei atenção. É como se eu fosse perder o foco, É falta de costume, desculpa. Tchau, tchau, pessoal. Acabou ficando nervoso um pouquinho. É normal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo disse. Acabou, né? Acabou, né?